O 23º Domingo do Tempo Comum Queridos amigos e irmãos, celebramos o 23º Domingo do Tempo Comum. A passagem do Evangelho proclamada em nossas igrejas neste domingo é o capítulo 18 de Mateus, versículos de 15 a 20. Jesus disse, Sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizeio à igreja. Se nem mesmo a igreja a ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isso, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. A passagem do Evangelho deste vigésimo terceiro domingo, que fala da vida em comunidade, quer responder à seguinte pergunta. Como garantir a unidade da igreja, uma vez que é composta de homens e mulheres diferentes, limitados e frágeis? Em relação à leitura deste Evangelho, e também da primeira leitura tirada do profeta Ezequiel, há um perigo que nos espreita na interpretação literal e legalista destes textos, ou de que a interpretação contradiz a mensagem do evangelista Mateus. Infelizmente, durante muito tempo, esta passagem foi chamada de a correção fraterna. Esta expressão tem necessariamente uma conotação negativa e pejorativa de punição. Seria mais apropriado dizer o viver juntos dos discípulos e a responsabilidade cristã. Ou seja, alguns que se encarregam de outros, respeitando a individualidade de cada um. A responsabilidade pelo ser juntos e pelo viver juntos dos discípulos, esta responsabilidade é confiada a todos os membros da igreja, a todos os cristãos, para garantir a unidade de toda a igreja. Basicamente, Mateus não reconhece um poder específico aos dirigentes para garantir a unidade da igreja. Ele reconhece, no entanto, uma responsabilidade partilhada de todos os discípulos da igreja do seu tempo. Cabe a cada cristão trabalhar para construir a unidade. É isso só, é possível se cada um for responsável pelo outro, pelos outros. Mas como garantir a unidade da igreja, uma vez que todas e todos somos seres humanos limitados e frágeis? Existe uma expressão na primeira leitura deste domingo, que é muito bonita, mas que precisa ser explicada. Cada crente é chamado a ser um vigia. Missão confiada ao profeta Ezequiel, na primeira leitura deste domingo. Mas o que significa ser vigia? Ser vigia não é espionar as pessoas para encontrar nelas falhas ou culpas, a fim de denunciá-las e puni-las. Se este for o sentido que lhe dermos, ele supõe que quem vigia é perfeito, e nele não há nada que precise ser reprovado. Esse é, geralmente, o comportamento dos legalistas e fariseus. Ser vigia significa ser uma sentinela para os outros, para protegê-los dos perigos que os ameaçam. Isso também supõe que a pessoa que desempenha este papel reconhece suas próprias limitações e pode compartilhar sua experiência com os outros, respeitando a sua liberdade. Mateus, no seu Evangelho, oferece uma caminhada em três tempos. Quando um irmão ou irmã, portanto um discípulo, cometeu um pecado, não uma falha pessoal, mas um ato que rompe a unidade da comunidade, Mateus oferece um processo em três etapas. E a primeira etapa é vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. O resultado desta abordagem dependerá da atitude que eu tiver para com o meu irmão ou a minha irmã. Se eu pedir para encontrá-lo com uma atitude condescendente e desdenhosa em relação a ele por sua ação, é evidente que eu devo passar diretamente para a segunda etapa. Entretanto, se eu me reconheço tão frágil quanto ele e eu me mostro cheio de compreensão e compaixão para com ele, haverá boas chances de que o problema será resolvido rapidamente. Segunda etapa. Se ele não lhe ouvir, tome com você uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Novamente, esta reunião de várias pessoas pode ser bem sucedida se a palavra de duas ou três testemunhas for uma mensagem de reconciliação e de amor. O amor é a única dívida que devemos ter para com os outros. de São Paulo não fiquem devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei. Se um irmão ou irmã culpado de ter quebrado a unidade da comunidade não se sente amado por aqueles que vêm para reconciliá-lo, é óbvio que temos que passar automaticamente para a terceira etapa. Mas se ele sente que é ouvido e compreendido, é provável que o conflito seja resolvido ali mesmo. e a terceira etapa. Caso ele não lhe der ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo à igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. se Mateus nos convida a considerar um irmão ou irmã no final do processo como um pagão ou um publicano, todos nós sabemos qual o lugar que os gentios e os cobradores de impostos ocupam no coração de Cristo. Ele os prefere aos outros de sorte que ele nunca hesitou em recomendá-los, em dar-lhes um exemplo e em incluí-los na comunidade. Deve ser visto como um convite a nos redobrar de empatia, de compaixão, de reconciliação e de amor por um irmão ou irmã, tornado pagão ou publicano. tanto mais que a parábola que precede o relato de Mateus deste domingo é uma parábola é a parábola da ovelha perdida e reencontrada que termina da seguinte maneira do mesmo modo do mesmo modo o pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca e a passagem que segue é a resposta dada a Pedro que pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão Jesus respondeu não lhe digo que até sete vezes mas até setenta vezes sete portanto o perdão é ilimitado e incondicional ao longo dos evangelhos a mensagem do Cristo ressuscitado é um convite à reconciliação ao perdão à partilha à inclusão ao respeito à liberdade à justiça à paz à esperança ao amor e o evangelista Mateus parece reconhecer em todos os cristãos o poder de perdoar ou de reter o perdão eu lhes garanto tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu esta frase não é um convite para recusar o perdão ela diz simplesmente que os discípulos de Cristo tem a capacidade de recusá-lo assim como eles tem a capacidade de oferecê-lo gratuitamente não é isso que Cristo fez e ele nos convida a fazer ainda hoje perdoa-nos Senhor por todas as vezes que por preguiça vimos o irmão errar e o deixamos no erro perdoa-nos por aquelas vezes em que admoestados para corrigir-nos do mal reagimos dizendo ou pensando o problema não é meu não te mete na vida do outro não entendemos que eras tu que nos convidavas para o bem que eras tu verdadeira sentinela a nos sacudir da nossa acomodação que pelo menos a nossa oração sincera nos ajude a tirar a trave do nosso olhar de modo que purificados e pacientes tiremos com amor o cisco que ofende o rosto do irmão amém que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém amém